Olá, olá, saudações amigos do esporte. Sejam bem-vindos e muito, muito bem-vindas. Que agora começou o programa Momento do Esporte, hein? Você que é de Salvador e você que nos assiste em um dos 109 municípios da Bahia, através do canal 9.2, na região oeste em Barreiras. É pelo canal 40.2. Nós estamos também pela TV UESB, que é a nossa grande parceira para todo o sudoeste da Bahia. E você também pode acompanhar toda a nossa programação da TV Alba pelas redes sociais e, claro, pelo youtube.com.br TV Alba. Aqui sempre vai ter notícias sobre esportes amadores, olímpicos e saúde, muita saúde. Então, vem com a gente, que começou o Momento do Esporte. Olha só, hein? O universo das artes marciais é bastante diversificado, né? Mas em meio a tantas modalidades, há uma que se destaca, particularmente o jiu-jitsu. É isso mesmo. Dentre seus maiores representantes, os grandes nomes do jiu-jitsu brasileiro se erguem com honra e distinção. A tradição de lutadores e a força do esporte no Brasil são incontestáveis. Confira esse VT falando sobre os principais atletas brasileiros de jiu-jitsu. Desde a chegada do jiu-jitsu no Brasil, grandes nomes protagonizam o esporte ao longo dos anos. Apesar da família Gracie ser a pioneira da arte marcial no país, atualmente inúmeros atletas protagonizam a prática da modalidade no Brasil e no mundo. De acordo com a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, o atleta Gabriel Henrique está em primeiro lugar no ranking, seguido de Harrison Santana e Raides Ute. Já na modalidade feminina, a atleta Gabriele Peçanha de Souza Marinho está em primeiro lugar no ranking, Amanda Magda de Oliveira em segundo e Sábata Laís Francisco dos Santos em terceiro. Olha que arte milenar. Ainda bem que chegou aqui na Bahia e tem grandes atletas baianos também fazendo história, fazendo sucesso. E nós temos um grande prazer, o Momento do Esporte, a receber o Sansei Juarez Caldas, que é diretor do projeto social Dojo Caverna. Ele é faixa preta, segundo o Dan, e também um dos fundadores do projeto, não é isso? E ainda é diretor, é isso? Isso. Da Federação Baiana. Da Federação Baiana de Jiu-Jitsu, a FBJJ. Meu Deus, é muita coisa, né, Sansei? Prazer te receber aqui. Obrigado. Me conta a ideia desse projeto, como é que surgiu? Esse projeto existiu em 2009, né, que a gente olhava muito pra comunidade da Massaranduba, que era carente em área de esporte. Aí, com isso, que já treinava Jiu-Jitsu, aí comecei a dar aula a um aluno só, com uma semana, três alunos, com um mês já tava com cem alunos, e com isso a gente já faz já 15 anos de Jiu-Jitsu do projeto no bairro da Massaranduba. Qual é a faixa de idade entre esses alunos? De cinco anos até vovôzinho pode treinar. É mesmo? Lá a gente tem aluno lá de 75 anos, né, e tem criança de cinco anos. Exclusive uma criança que disputou agora o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que foi realizada aqui em Salvador, foi campeã, né, do projeto, né, veio do projeto. Esse projeto de Massaranduba, eu conheci isso pessoalmente, é muito cativante. Eles têm dia, né, pra casa, tem um dia que eles distribuem e é dividido, né, quem tá em casa, se fala e fala a memória, traz o que tiver, junta tudo e divide. A ideia de projetos sociais é isso, inclusive, a ideia social, né, do compartilhamento, professor? Isso, exatamente, não é só na área das marciais, é o cruzão, é a gente acolher a família e saber que um pode ajudar o outro, não só, nem que ele não se torne uma faixa preta, mas se torne uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter e que saber que pode chegar longe através das marciais. Então, a gente une, temos amigos que ajudam, parceiros que ajudam, que faz fortalecer pra gente chegar esses 15 anos. Tem o dia do sopão, né, que cada um leva um pão, eu lembro de uma vez um menino, uma criancinha, levando, professor, a única coisa que tem em casa pra dividir eram dois pães de sal. E dividiu, né? E dividiu, porque a gente acorde, né, ele tinha dois e ele podia dar um ao colega. Então, a gente faz esse trabalho, dia de terça, faz o sopão, dia de quinta-feira, o migal, se não, o cachorro quente. E fora que a gente recada de alguns parceiros pra entregar as cestas básicas pra pais, mãe, né, pros pais que, às vezes, nem tem em casa o que se alimentar e, às vezes, criança ia lá pra treinar, fazendo um movimento e ficava tonta. Por que tá tonta? Aí eu procurava acolher, saber, informação, né, porque eu sabia que não tinha nada em casa. Então, a gente faz esse fortalecimento. O projeto social não é só treinar, botar as crianças pra competir e se tornar uma faixa preta, mas é o próprio social. E por falar em faixa preta, quantos atletas, você tem noção, mais ou menos, o Dojo Caverna já formou, já chegaram à faixa preta? Meninos, meninas também, né? O próprio Dojo Caverna, em si, ele vai formar o primeiro faixa preta, porque, né, só chegar a dar uma faixa preta, existe araquia, não é só botar faixa, existe conhecimento, mas tem o marrom, tem o faixa roxa, tem o marrom mesmo, foi um dos meus primeiros alunos, hoje é pai de família, né, seguiu a linha e tá hoje até com a gente. Mas hoje, o que já passaram pelo projeto social, mais de 1.500 crianças que hoje são adultos, né, e hoje a gente tá ativo com 130 crianças ativas no projeto. Olha só que interessante, muito dessas crianças e adolescentes também se tornam mestres, né, se tornam professores e contribuem com o próprio projeto. Sim, sim, sim. Não é isso mesmo? Em relação à faixa roxa mesmo, ele já é monitor, por ele ser monitor, o que acontece? Ele presta o serviço, ele ajuda o projeto, então vai ter o dia que vai ter aula dele, então ele já começa a se prender da aula, porque não é só chegar da aula à academia normal, mas sem aprender da aula a um projeto social. Sim. Você entrar ali, você saber que todos estão chegando com um tipo de problema, a ver a criança chega triste, a ver as crianças chegam murchas, a gente procurar saber, a gente ser o psicólogo naquele momento nasce marcial e faz criança, mas tem uma faixa roxa, tem um escritor, tem um monitor e a gente tem essa união, né, essa mão unida. E agora, para a gente finalizar, eu queria que você falasse, para aquelas pessoas, né, que quiserem, que puderem contribuir, com o kimono, de que maneira as pessoas podem contribuir para o projeto? Sim, é só entrar na rede social, o CC Juarez, chega lá na rede social, se o kimono estiver lascado, não tem problema, a gente arruma uma mãe que costura. A gente costura, né? Costura, como sempre a gente fez, poder doar kimono, alimento, pode ficar à vontade, pode conhecer o projeto, participar um dia da ação do projeto, todos os dias, pode chegar lá, todos os dias que você vai ter aula lá, você vai ver, e sempre, graças a Deus, casa cheia, porque a mudança a gente faz ajudando o próximo, então a gente precisa ajudar o próximo. Então, eu peço mesmo ajuda, quem puder ajudar, tem o apoio da federação, da FBJJ, que meus alunos vão competir até agora, em maio, o primeiro campeonato baiano de jiu-jitsu profissional. E aí, já tem uma turma lá que já foi selecionada para estar presente, então, venha onde, projeto social, né, para se tornar campeão, nem que se torne campeões, mas campeões da vida. Que maravilha, né? Então, aí você, meu amigo, minha amiga, que está em casa, tem aquele kimono, kimono de adolescente, perde muito, não descarta, não, guarda esse, guarda outro kimono e junta, pode procurar o Momento do Esporte, procurar a Alba, que a gente vai ter o maior prazer, e a gente vai botar aqui também a disponibilidade do seu telefone, o Instagram, pode entrar em contato, e já já a gente vai conhecer melhor o projeto. Muito obrigada a você que está aqui, os, né, os, muito obrigada e parabéns, viu, parabéns, você é um grande lutador, porque não é fácil. É fácil, verdade, não é fácil, mas quem tem Deus nunca cai, sempre levanta, né? Com certeza. Obrigado. E levanta sim, levanta sempre, porque quem faz jiu-jitsu, arte marcial, em projetos sociais, sempre levanta muito bem, e a gente está aqui para ajudar. Obrigado, você me forte. Muito obrigada, a gente fica por aqui com essa entrevista maravilhosa, obrigado, professor. Obrigado. Agora que você conheceu bem o fundador desse projeto maravilhoso, você vai acompanhar com a gente um pouco do trabalho que é desenvolvido por ele lá na Cidade Baixa, aqui em Salvador. É uma iniciativa muito bonita, que atende jovens, crianças a se encontrarem e a encontrar um futuro através da prática do jiu-jitsu. Vamos ver? Há 15 anos, moradores do bairro de Massaranduba podem ver o futuro por meio do esporte. O projeto social Dojo Caverna Emejan ensina a arte do jiu-jitsu de graça a mais de 130 alunos a partir dos 5 anos de idade. Fábio é um dos jovens que cresceu no tatame. Eu comecei a treinar uns 7 anos de idade, treino 8 anos. Eu sempre vou treinar para distrair a mente, às vezes tem problema para distrair. Sempre dando o máximo para treinar e evoluir mais para ganhar sempre. Quem teve a ideia de criar o projeto e hoje coordene da aulas de jiu-jitsu é o professor Juarez Caldas. Morador do bairro, o Sansei viu no esporte uma oportunidade de mudar a vida de outras pessoas, principalmente de crianças e jovens. O projeto social não é só em relação a arte marciais, mas se tornar aquela criança, uma pessoa de caráter, uma pessoa que se torne adulto, com princípio e sempre com humildade e honrar suas palavras. Do início do projeto para cá, mais de 1.500 alunos já passaram pela orientação do Sansei. Quase 400 conquistaram algum tipo de medalha. A última veio com a Flá de Alessandra, medalha de ouro no campeonato baiano do ano passado. A jovem de 8 anos é de poucas palavras, mas com uma habilidade tanto no tatame. Eu treinei muito, se fosse, aí quando foi no campeonato eu estava um pouquinho nervosa, a mais, ganhei medalha de ouro. Vou fazer outras medalhas. Como é que é daqui pra frente? Eu acho que vai ser muito legal daqui pra frente, eu vou trazer muitas medalhas, vou trazer felicidade pra minha mãe com muitas medalhas. Eu vou lutar muito bem. As aulas são de segunda a sábado, nessa casa que é alugada. E pra manter toda essa estrutura funcionando, Juarez conta com a ajuda financeira de amigos e voluntários. Mas, ele precisa de mais recursos pra manter a luta e não deixar ninguém sem aula. A gente tem amigos, professores, amigos que ajudam. A gente tem o nosso sopão, a gente tem a entrega do nosso cachorro quente, a gente tem a do nosso migal, a gente entrega a sexta básica, mas precisamos de mais amigos, de mais parceiros que possam participar. Venha conhecer, conhecer o projeto, ver como é o projeto. É simples, a gente quer doação. Poder doar um kimono, ah, mas meu kimono tá lascado. Pode doar lascado que a gente costura aqui. A gente costura, a gente doa o kimono. A criança aqui tem de estar estudando pra poder entrar. Então, a gente faz essa linha. A gente não só acolhe a criança, a gente acolhe a família. Vocês aí de casa, procuram algum esporte. Pode ser qualquer esporte pra treinar. Pra vocês aprenderem a se defender, aprender a se dedicar mais a alguma coisa, aprender a dar algum objetivo na vida também e treinar pra ganhar mais medalha, pra se dedicar a esse projeto, ajudar também alguns amigos, quando não pode se defender. É interessante, né? Como projetos sociais voltados ao esporte são fundamentais pra crianças, jovens e pra toda a sociedade. Cada vez mais, o Momento do Esporte vai estar apoiando sempre esses projetos. Claro que pode contar com a gente. Olha só, hein! Você já planejou o seu final de semana? Ainda não? Poxa, eu vou mostrar pra você o que que tá acontecendo no esporte aqui pela Bahia, neste final de semana e durante a semana também. Tem muitas opções. Confira a nossa agenda esportiva. O segundo jogo do final do Baianão está marcado para as 16h do próximo domingo na Fonte Nova. O Bahia, que foi derrotado pelo Vitória por 3x2 na partida de ida no Bardão, agora precisa vencer por um gol de diferença para se consagrar, ainda no tempo regulamentar, campeão estadual. Caso o triunfo corra por apenas um gol, o título será decidido na disputa de pênaltis. Já o Vitória poderá ser campeão caso vença ou empate o jogo. O Leão da Barra pode alcançar a marca de 30 títulos baianos, encurtando a vantagem que o Bahia possui no histórico da competição. Será realizado no campus da Unijorge o Campeonato Baiano de Basquete. Ao todo, 48 equipes de Salvador, Catu, Ilhéus, Itatim, Jacobina, Pujuca e Simões Filho disputam a competição estadual. A programação iniciou sexta e segue até domingo. E neste sábado e domingo, a Arena de Esportes da Bahia, em Pitanga, recebe a primeira etapa do Campeonato Baiano de Karatedô tradicional. O evento contará com a participação de 350 atletas das cidades de Salvador, Alagoinhas, Brumado, Cipó, Cruz das Almas, Feira de Santana, Poções, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista, disputando as categorias Petis, Irim, Infantil, Infanto-Juvenil, Juvenil Júnior, Adulto e Master, nas modalidades Catar e Comitê. No domingo, o Salvador recebe a etapa Salvador Shopping da Corrida Santander Trackfield Rancelis. Com circuitos de 5, 9 e 15 quilômetros, as largadas acontecem a partir das 6 horas da manhã. O Trackfield Rancelis é considerado o maior circuito da América Latina, reunindo mais de 180 mil pessoas por ano em todo o Brasil. Acabou o momento do esporte, fica por aqui. Obrigada mesmo pela sua companhia. Foi um grande prazer, viu, estar com vocês. O Momento do Esporte vai estar disponível pelo YouTube, ponto com barra TV Alba. Tenha um ótimo final de semana, vá praticar esporte, se cuida. Beijo, tchau, tchau, até a próxima semana. Tchau, 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 tchau.